Fala galera bruta, sejam muito bem vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco da alimentação do meu cavalo Vou mostrar qual alimento eu tô dando pra ele E que tá surtindo muito efeito, como vocês podem ver Tá bem gordo E eu vou tá mostrando pra vocês o alimento que eu tô dando Ó a cachorra doida O alimento que eu tô dando pra eles Então não sai desse vídeo e bora lá Então galera, o alimento que ultimamente eu tô usando na alimentação da Aquiles É o milho tristurado com a casca e o sabuco Eu tô tristurando tudo junto gente, porque É... vão ser mais dois elementos e o animal também tá gostando muito Ó, deixa eu pegar aqui Mostra pra vocês, aí ó Sai fora aqui, deixa eu comer ela do coxa Aí ó Tá vendo, ó Como é que fica top E engorda demais, viu Muito bom Aí ó Tô tendo resultado de verdade E resolvi vir aqui pra passar pra vocês É... compartilhar com vocês Essa é a minha forma de alimentação que eu tô tendo aqui com Aquiles Caso vocês queiram, vocês podem estar usando com o cavalo doces aí Que é muito bom, viu É bom demais dar conta Eu tô... eu tô... Eu comecei e já tô vendo muito efeito já Já engordou mais Tô gostando muito E... é uma boa aí pra vocês que tá usando na alimentação diária do cavalo doces É barato Você vai evitar gastar com ração Você pode plantar o milho aí num pedaço aí da sua casa E depois tá triturando aí ele com... com tudo Com sabuco E com a... com sabuco e com a casca mesmo Ele gosta demais, meu cavalo gosta muito Vai tá engordando bastante o cavalo aí E o cavalo também Não vai sentir nada, né Com o clima seco chegando E... faltando pasto Aí você pode tá fazendo isso É muito bom Resultado muito satisfatório Tô muito satisfeito com o resultado Do uso com esse alimento Então galera, a dica foi essa Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram desse vídeo, deixa o like aí Pra ajudar a nós Inscreve aí no canal Que eu vou tá dando mais dicas de alimentação Vou tá dando mais dicas de manejo também Postei um vídeo aí Meu último vídeo Corta pra ver quem ainda não viu Que é... Tirando as manias do meu cavalo E também tô dando dicas Deixa o like aí Inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo pra ajudar a gente E até o próximo vídeo, galera Fui! Tchau! 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 Tchau!